E começou a funcionar hoje a flecha exclusiva para ônibus na Marginal Pinheiros. A ação faz parte da operação da licença para o ônibus, que tem como objetivo priorizar o trânsito de transporte coletivo na cidade de São Paulo. A medida já foi implantada na Marginal Tietê. Seis horas da manhã, tempo chuvoso e trânsito já complicado na Marginal do Rio Pinheiros. Um teste tanto para mais uma nova faixa exclusiva de ônibus. O novo trecho implantado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul da capital, fica entre a rua Professor Leme da Fonseca e a Avenida Interlagos. E tem 3,6 quilômetros de extensão. Já no sentido da rodovia Castelo Branco, funciona entre a Avenida Interlagos e a Avenida Mário Lopes Leão, com extensão de 4,2 quilômetros. Faixas que vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. A intenção da prefeitura é aumentar a velocidade dos ônibus na cidade, passando dos atuais 14 quilômetros por hora para 25 quilômetros por hora em média. Este motorista já sentiu a diferença no tempo da viagem. Economizei de 15 a 20 minutos. Pelo trecho da Marginal Pinheiros, circulam 38 linhas municipais, que transportam 393 mil passageiros por dia. O trânsito que tem hoje em dia, acho que há uma melhora muito grande, com certeza. As pessoas que geram aqui, trabalham e pegam direto aqui, vai melhorar muito. Mesmo com a informação das placas sobre o horário de funcionamento das faixas exclusivas e a orientação dos agentes da CET, muitos motoristas ainda invadem a faixa. Por enquanto, eles não serão multados, mas é bom já ir se acostumando com a ideia. Estamos preparando um processo licitatório de radares para ampliar os radares e priorizar a instalação desses radares nos corredores e nas faixas exclusivas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar na faixa exclusiva à direita de ônibus é uma infração leve, com perda de três pontos na carteira e multa de R$ 53,20. Há duas semanas, a Marginal Tietê também ganhou 12,7 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Hoje, o prefeito Fernando Haddad fez uma vistoria técnica nos trechos onde as faixas foram implantadas. Ele disse que o cronograma da operação da licença para o ônibus foi antecipado. Todas as grandes avenidas de São Paulo vão ter esse tipo de serviço. Então, onde quer que tenha três faixas, por exemplo, a ideia é uma, segregar para o ônibus. Porque não é justo que o transporte coletivo que transporta dois terços dos trabalhadores não tenha pelo menos um terço das faixas disponíveis.